O que é isso? Oi! Vamos lá! Comida... Ah, de como? Pode pegar. Pode pegar, né? Hum, mas fica meio trelinho. O que é o Shinkansen? É isso aí. Olha lá, vai bem. Eita, com um monte, ó. Ah, esse é de salada. E quem comeu do outro? Acho que esse pode comer. Ah. Esse é gostoso. Vocês não comeram da outra vez? Carangueiro. Vocês comeram da outra vez. Salada... Esse é bem. Hum?